Olá, meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para o mês de Julho de 2016, para o signo de Balança, ou Libra. Eu vou usar os seguintes parados, vou usar o Barbieri Tarot para a leitura geral e vou usar para a leitura do oráculo o Sacred Rebels Oracle, o oráculo dos rebeldes sagrados. E a carta de oráculo que saiu para si, Balança, Libra para o mês de Julho de 2016, foi o 21, Beyond the Mind, the Heartbeats, que eu vou traduzir por Para além da mente, para além da mente da racionalidade, bate o coração. E o que é que o livrinho diz? Eu vou ler algumas partes do livrinho. Então, no caos da vida moderna, a nossa mente está em flutuação permanente. Porém, apesar disso, há um santuário sublime que está no interior de nós. E é nesse santuário que há uma reparação, ou que nos repara, que nos sana, ou que nos cura, e nos liga com algo que é maior. E esse algo que é maior é a eternidade. Nesse santuário há um som, há um som sagrado, que é sentido mais do que ouvido. O que é que é esse som? É o bater do coração do Universo. Este oráculo traz a mensagem para si de que há realmente a via da mente, mas também há a via do coração. E esta via, a via do coração, o caminho do coração, é mais subterrânea e move-se mais subtilmente. O coração tem uma inteligência que nós não podemos compreender. A mente vê, mas o coração sente, responde e intui. Aquilo que lhe está a ser pedido neste momento é que você deve confiar no seu coração. O papel da mente é de servir as verdades do coração. Aquilo que este oráculo lhe diz também é que dentro de si, no interior de si, você sabe aquilo que tem a fazer e você já sabe aquilo que é verdade. E não importa o que é que a mente lhe diz ou os planos da mente. Deixe que o seu coração o guie ou a guia. Se o seu coração e a sua mente estiveram em conflito durante muito tempo, então haverá uma trégua iminente. Ou seja, daqui por pouco tempo haverá... Isso já não vai acontecer. Você vai finalmente sentir que o seu coração o guia ou a guia e que a sua mente está a aprender a seguir aquilo que o coração lhe diz. Esta é a mensagem do oráculo para si, para Júlio, 2016, balança. E a leitura geral que saiu, eu diria que é positiva. Na maioria é positiva. O significador para o mês de Júlio é o 8 de Copas. Portanto, pode ser que você abandone uma velha maneira de ser, uma antiga maneira de viver uma parte da sua vida, algo que já não faz sentido você estar a avançar para algo novo. Aquilo que ainda não é visto, mas que vai ser visto durante este mês de Júlio de 2016, você tem o Rei de Paus. Eu diria, de acordo com... No contexto desta leitura, que talvez esta nova vida vai incluir uma pessoa que é simbolizada pelo Rei de Paus. Isto é muito geral, portanto, pode ser homem, pode ser mulher, apesar de ter aparecido como Rei. O Rei de Paus é uma pessoa já no fim dos 30 anos, ou depois dos 40 anos de idade. Não necessariamente pode ser mais nova ou mais novo. É uma maturidade, é uma pessoa muito carismática, muito talentosa, muito popular, sabe liderar, sabe... Sim, é muito, muito popular. Talvez haja aqui uma relação com esta pessoa, talvez já há bastante tempo, talvez até escondida, não sei. Pode ser isso, pode ser que realmente vocês avancem para esta relação assim rapidamente, ou pode ser que esta pessoa a ajude, ou o ajude a ir a avançar para uma nova fase, para uma nova fase da sua vida. E você precisava de ajuda e esta pessoa veio ajudá-lo ou veio ajudá-lo. Embora eu diria que isto é mais uma relação, que terá com o Rei de Paus. Depois, que é uma pessoa muito apaixonada também, depois, na base da questão, perdão, na base ou na raiz para o mês de Julho de 2016, balança ou Libra, tem o Seis de Pentáculos, que eu aqui nesta carta vou ler como, por causa deste senhor que está ali a viajar, eu vou ler isto como uma viagem. Como avançar de um sítio para o outro, é uma viagem e alguém o ajuda, ou a ajuda a fazer esta viagem, que a vai levar para uma nova fase da sua vida, ou o vai levar. O passado a influenciar o presente, temos o Seis de Copas, que pode ser lido como, no passado você era muito inocente, por exemplo, vivia quase com a inocência das crianças, e agora já é a altura de abandonar essa inocência e partir para uma nova fase da sua vida, em que você já terá maior maturidade. É muito bom ser criança, ter a inocência das crianças, mas às vezes temos que avançar para uma nova, temos que crescer, temos que ser adultos. Depois, na posição daquilo que você quer, você tem o Oito de Paus, eu diria que você quer avançar para esta nova fase da sua vida, muito rapidamente, quer que seja já, 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 rapidamente, e acho que vai conseguir, é rapidamente, 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 embora aqui a imagem seja um bocadinho diferente, é uma senhora, que parece uma aranha. Depois, na posição de o futuro próximo, tem o Dois de Pentáculos, que para mim é, talvez, alguma instabilidade a nível financeiro, sim, pode haver alguma instabilidade nesse aspecto, porque você vai abandonar alguma coisa, vai deixar alguma coisa para trás, e eu vejo esta carta da seguinte maneira, esta mulher está prestes a transpor estes portões, e vai-se embora, ela vai, ela está a olhar, pela última vez, para uma casa, para a casa onde sempre viveu, talvez uma casa muito rica, com muito luxo, e ela esteve sempre habituada a um determinado nível de vida, mas agora, nesta nova fase da sua existência, talvez, já não haja, tanto luxo, tanta riqueza, e ela está a olhar, pela última vez, mas ela está decidida, está determinada, ela vai transpor depois, aquele portão, e vai avançar, embora isso implique também, alguma instabilidade a nível material, depois, temos, na carta que o representa, ou a representa a si, a uma maneira como você se sente, neste mês de julho de 2016, balança, ou libra, nós temos o 9 de copas, que é a carta dos desejos, também é a carta da sensualidade, eu acho, isto é mais para mulheres, porque a maioria das pessoas, que veem os bons vídeos, são mulheres, portanto, você se sente super sensual, está apaixonada por alguém, alguém está apaixonado por si, ou apaixonada por si, não importa, há aqui paixão, e você se sente super sensual, também é, como eu tinha dito, a carta dos desejos, que são realizados, então, finalmente, vai poder estar com esta pessoa, totalmente, livremente, sem medos, também, de alguma maneira, e é um sonho realizado, é um sonho, que se concretiza, depois, na posição de um meio ambiente, que o rodeia ou rodeia, ou como os outros, a veem ou o veem, temos um arcano maior, que é o sol, pode ser que os outros, vejam que você está a crescer, pode ser que está muito feliz, pode ser que está super contente, está muito alegre, que você realmente avança, para uma nova fase da sua vida, que a deixa muito contente, ou que o deixa muito contente, muito, isto também é, é um significador de êxito, de sucesso, pode ser que a pessoa, com quem você vai, iniciar, esta nova fase da sua vida, pode ser que seja uma pessoa, que realmente liga, se liga com esta carta, com o Rei de Paus, porque o Rei de Paus, o Sol, eu associo ao Sol, ao signo, do Leão, porque o Leão, é regido na astrologia, pelo Sol, embora no Tarou, o Leão, seja associado à força, eu para mim, penso que o Sol, a carta, o Sol mesmo, também é regido pelo Leão, e é engraçado, que tenha saído na parte, daquilo que ainda não é visível, o Rei de Paus, e o Rei de Paus, Paus, está relacionado, com o elemento de fogo, Leão, Sagitário, Carneiro ou Ares, portanto, pode ser que esta relação, com esta pessoa, com esta pessoa muito carismática, muito popular, que até, pode até ser uma pessoa famosa, de alguma maneira, pode ser, esta pessoa pode ser do signo Leão, e Leão e Balança, ou Libra, estão em seis estilos, que são compatíveis, são signos compatíveis, embora Libra seja um bocadinho mais mental, e Leão é um bocadinho mais apaixonado, é também o, é, resta também o coração, o que é interessante, porque, é o conselho do oráculo, que deixe-se levar pelo coração, e menos pela mente, portanto, esta pessoa também pode estar super contente, por estar a iniciar um relacionamento, relacionamento consigo, também sente que, ele ou ela está a crescer, está a avançar para uma nova, isto é êxito, é felicidade, isto é ótimo, é alegria, é contentamento, depois, na posição de medos, conselhos, desejos, eu vou ler isto mais como conselho, temos o 5 de paus, que pode ser conflito, pode ser conflito com os outros, mas eu vou ler isto mais como conflito interior, conflito consigo própria, ou consigo mesmo, que é o tal conflito, entre mente e coração, e você, será que estou a fazer isto bem? Se calhar um dia ter feito isto, será que não sei o quê? Será que não sei o que mais? O conselho é, não tenha este conflito, pronto, não, não, não deixe que a sua mente o domine, ou a domina, não deixe que a sua mente lhe, não lhe ponha medo, não, tente, tenta harmonizar-se, depois, na posição do resultado final, temos o 7 de espadas, eu vou ler esta carta, no contexto, desta tiragem, como positiva, pode ser que tudo isto, este iniciar, da sua nova vida, esta nova fase, seja feita em segredo, talvez haja necessidade de ser feita em segredo, imagine, realmente você está a iniciar uma nova relação, com uma pessoa que é super famosa, não necessariamente rica, até pode ser, não é? Pode ser que você inicie uma relação com esta nova, e os seus paizinhos, por exemplo, já lhe tinham dito, não pode ser, porque não sei o quê, nós cortamos-te a mesada, nós tiramos-te os cartões de crédito, e não sei o quê, e nós deserdamos-te, portanto, você tem que fazer isto em segredo, ou pode ser, tem que fazer isto em segredo, mesmo deixando para trás, parte da sua estabilidade financeira, sim, também pode ser que, por exemplo, esta pessoa seja super famosa, e até para a sua própria proteção, ambos tenham que manter este relacionamento em segredo, portanto, há aqui um novo avançado, para uma nova vida, que é feito muito rapidamente, mas também de alguma maneira, de maneira secreta, mas eu vou ler isto como positivo, ok? E pronto, balança, ou ibre, esta é a leitura que eu tenho para si, para o mês de julho de 2016, espero que tenha um ótimo mês, se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para doniazada.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo, é tudo.